Pois é, e parece que Bolsonaro ontem fez sucesso no exterior, em dois veículos de comunicação conservadores muito fortes lá nos Estados Unidos, falaram sobre Bolsonaro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Evie Frye, Dona Fia e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se quiser me pagar um cafezinho, tem um botãozinho valeu aí embaixo. Eu agradeço a todo mundo. Pois bem, olha só que coisa. O Bolsonaro, vocês lembram, a gente falou sobre o retorno que ele deu para o DiCaprio, a tirada que ele fez com o DiCaprio. E fizemos um vídeo sobre isso alguns dias atrás. E agora isso repercutiu na Daily Wire, que é um veículo conservador muito conhecido lá nos Estados Unidos, do Ben Shapiro, que tem um monte de gente participando ali também. É um veículo conservador bastante sério, muito respeitado por lá. E ele colocou aqui na manchete, o Bolsonaro do Brasil quebra o DiCaprio depois de uma tentativa de lição num tweet sobre aquecimento global. E aí fala aquele assunto que a gente já comentou aqui, a gente já falou sobre isso no vídeo, o DiCaprio falou para o pessoal se registrar antes do dia 4 de maio, que é o limite para você regularizar o seu título. Aliás, isso vale para todo mundo. O DiCaprio está falando para o pessoal mais novo tirar o título. Mas vale para todo brasileiro, se você pretende votar nessa eleição, dá uma checada lá no site do TSS se o seu título está regular. Se ele não estiver regular, você tem até dia 4 de maio para resolver eventual pendência e regularizar ele para votar nessas eleições. Passou do dia 4 de maio, se você não regularizou, já era. Você não vota mais nessa eleição. Enfim, daí o Bolsonaro retornou, o negócio dizendo que não, que realmente todo brasileiro tem que votar e coisa e tal para não deixar a Amazônia cair na mão de bandidos, no caso o Lula, evidentemente. E depois ainda falou aquele negócio sobre a floresta que o DiCaprio tinha falado, que era uma foto de 2003, que justamente 2003, quando o Lula era o presidente. Enfim, bacana você ter essa repercussão do Bolsonaro lá fora, porque mesmo os meios conservadores, você pode falar assim, ah não, esse é um meio conservador, mas eu vou te falar um negócio, mesmo os jornais conservadores lá nos Estados Unidos costumam evitar falar do Bolsonaro, por quê? Porque a campanha dos veículos de mídia tradicionais brasileiros lá nos Estados Unidos é muito forte. Então a visão de Bolsonaro lá fora é muito ruim, muito pior do que aqui no Brasil. Então o pessoal até evita entrar, comprar essa briga por conta disso. Mas falaram disso aqui, e mais importante foi o Alex Jones, que falou no programa dele lá, que é um programa muito visto, apesar de ter sido bloqueado em qualquer lugar lá, de estar sendo proibido de ter o programa dele em qualquer lugar, mas continua existindo o Infowars, e continua com muita audiência. E ele falou que, olha, o mundo precisava de 100 bolsonaros como representantes ao redor do mundo e coisa e tal, e se referindo justamente à posição do Bolsonaro na questão da pandemia. No que eu concordo, é o que eu falo pra vocês. O meu grande ponto nessa eleição, por que eu apoio o Bolsonaro é pelo posicionamento dele na pandemia. Ele acertou tudo na pandemia. Não errou nada. Infelizmente, como teve o STF, teve governadores e prefeitos querendo atrapalhar a coisa, acabaram fazendo essa lambança que foi a transição da pandemia aqui no Brasil. Mas Bolsonaro, tudo que ele falou estava certo. Tinha que isolar o pessoal mais velho mesmo, não fazer lockdown de todo mundo indiscriminadamente. Isso não tem lógica nenhuma. Mas enfim, não vale a pena falar sobre isso aqui no YouTube. O ponto é que eles estão elogiando o Bolsonaro justamente por isso. E é o que eu falo. Isso é uma coisa positiva. Ah, são veículos conservadores lá nos Estados Unidos, alguns chamados até de extrema direita e coisa e tal, mas você sabe como isso funciona. Aqui no Brasil a gente vê isso acontecer também. Qualquer coisa que não seja a extrema, extrema esquerda é chamado de extrema direita. O pessoal do centro é chamado de extrema direita pela imprensa. E é isso que a gente vê, por esse fenômeno que você vê uma imagem tão ruim do Bolsonaro no resto do mundo, porque a imprensa fica batendo nele. E no resto do mundo, diferente aqui do Brasil, aqui no Brasil a gente conversa entre as pessoas, tem os canais alternativos de mídia, todo mundo se fala, todo mundo sabe o que está acontecendo. Bolsonaro não é nenhum santo, não é como se fosse a terceira maravilha do mundo, mas é muito melhor do que as alternativas que você tem por aqui, justamente por essas decisões corretas na pandemia. E no resto do mundo você não tem isso. Por quê? O grande problema do Brasil é aquele que eu já mencionei aqui, o fato da gente falar português. Português acaba limitando o alcance dessas conversas informais, desses canais alternativos que a gente tem aqui. O pessoal na Índia, por exemplo, tem uma visão, consegue atingir muito mais a opinião pública americana. Por quê? Porque o pessoal fala inglês. É também um país do terceiro mundo, cheio de dificuldade, que está passando por uma situação até parecida, né? O Naranda Modi também é um cara meio conservador e coisa e tal. E, no entanto, eles conseguem influir muito mais na discussão mundial porque falam inglês, né? Enfim, mas isso aqui é uma questão de tempo. É o que eu falo. À medida que o tempo passa, as pessoas já estão sabendo, todo mundo sabe, já que a mídia tradicional socialista já virou uma coisa que é basicamente relações públicas da esquerda mundial, não tem nada além disso. A tendência é, com o passar do tempo, isso ir melhorando, né? E, bom, pra você ter uma ideia, olha só como é que está, como foi noticiado por algumas mídias aqui, os atos de ontem, né? No que, ah, mesmo com convocação, atos a favor de Lula e Bolsonaro ocorrem esvaziados. É, mas eles não falaram o principal. Esvaziados em que sentido? Os do Bolsonaro estavam muito cheios. Ah, não estava tão cheio quanto o 7 de setembro. É verdade, não estava tão cheio quanto o 7 de setembro, porque o 7 de setembro realmente foi enorme o ato a favor de Bolsonaro no 7 de setembro do ano passado. Mas estava muito grande, sim, e muito maior que o do Lula. O do Lula juntou meia dúzia de pessoas, o Lula teve que ficar esperando duas horas pra discursar, pra ver se juntava gente. Botaram... E tinha show da Daniela Mercury, cara. Daniela Mercury é uma cantora, já está meio decadente, mas ainda é uma cantora muito conhecida aí, né? Tem um público muito grande. Tiveram que botar um show dela pra ver se chamava gente pro evento do Lula, e mesmo assim, não chamou, né? Então, ou seja, a imprensa nacional continua com essa. Não, Bolsonaro não tem chance, Bolsonaro não vai ganhar. E lá fora, o pessoal acaba vendo esse tipo de coisa, por quê? Porque eles têm intercâmbio com essas agências de notícias do Brasil, ou seja, eles acabam vendo só essa visão da mídia nacional lá fora, né? E isso é realmente um problema. Sem contar que lá também é todo mundo esquerdista, né? E segundo está dizendo aqui o Diário do Poder, a expectativa do PL é a virada de Bolsonaro em junho. Ou seja, Bolsonaro, a gente já falou isso no vídeo ontem, ele já ultrapassou Lula em São Paulo. Ainda está na margem de erro ali, mas já está à frente, e vem num crescente, está crescendo a candidatura do Bolsonaro. A expectativa é que até junho ele esteja à frente de Lula nas pesquisas, né? Eu já falei pra vocês que eu não tenho tanta certeza. Sim, a partir de junho, a gente já pode começar a olhar pra essas pesquisas com um pouco mais de certeza, mas a verdade é a seguinte, eu tenho receio realmente dos institutos de pesquisas continuarem dando Lula na frente pra evitar favorecer Bolsonaro. Se eles derem Bolsonaro na frente, isso é mais um fator que ajuda Bolsonaro, e esse pessoal não quer Bolsonaro de jeito nenhum, né? Vamos ver como é que vai ser aí, em junho, julho, vamos ver como é que vai estar esse negócio, mas eu realmente acho que eles têm razão. Vai chegar num ponto que os institutos de pesquisa não podem mais mentir tanto, porque senão vai ficar feio pra eles na eleição, né? O que eles vão fazer, eu não sei. Que vai ter um ou outro que vai continuar mentindo e botando Lula lá na frente, eu não tenho dúvida alguma. Mas, como a gente tem um monte de institutos de pesquisa agora, talvez ainda tenha um ou outro que fale a verdade, ainda bote números um pouco mais realistas com Bolsonaro na frente. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.